Uma família tradicional. Duas irmãs com ideias de vanguarda. E um casal que luta para melhorar de vida. Na Inglaterra do século XIX, para unir as diferentes classes, só o destino. Este filme ganhou três Oscars e trouxe o reconhecimento mundial para a atriz inglesa Emma Thompson. Cine Conhecimento. Apresentação Marjorie este ano. Sexta, 10 da noite.